Música 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 Calma, mano, calma, é só o primeiro Quem acha que o mais criativo no primeiro round foi o Portuga, faz barulho Ah, falei errado, era Fidel Quem acha que o mais criativo no primeiro round foi o Lamarcus, faz barulho 1 a 0 Lamarcus Terminou o começo Rola um galo de gay Vem, 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 vem Mata esse cara no preto 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 Vou te bater tanto menor, cê vai precisar de plástica O negócio é cero, não é senha, mano Agora cê fraga que Lamarcus é o mais bravo e é sem caô Vou te amassar no beat e no beat o primeiro nós te amassou Mas se liga na fita, né mano, sabe na fita que é sem caô Só que cê falou assunto de plástica, só que cê é MC de plástico Só que mano, não é garrafa pet Porque cê é inabalável Se fosse garrafa pet cê não é reciclável Cala a sua boca, mano, e agora cê desenrola Você paga de peps, nós representa Coca-Cola A gente chama de você do que é desse jeito Cê é cópia, vacilão, é control C e é control V Mas o que que tem a ver cê vim falar de Coca-Cola Que é que você tá falando, rimando, arrumou, demora A diferença é no seu bang que cê não foi nem sagaz E quando cê pega o mic e sua cima tá sem gás Cala a boca, mano, cê tá ligado, eu vou falar Cê que tá sem gás, eu te mato agora igual chá Bagulho é sério, o meme é sem caô É igual o chá de Guaraná, mano, e Guaraná cê não tomou Eu sei que não é Guaraná, mas represento no free É que eu sou do Paraná, essência Tupi Guarani Cê em casa tá com sangue, cala a boca, seu otário E eu te acabo, te amassar, mandando me itinerar Vim montar uma gangue menor, que agora eu tô de Mustang Se você montar, mano, vai ser tipo ídio, vai cair gang Bagulho é muito sério, é sem caô Sua gangue que vai cair, o Lamarco sozinho que derrubou Sabe por que que cê não ganha? Rimando aqui sem caô Será um ídiozinho, sua canoa virou Cê é um ídiozinho, sua canoa virou Agora cê pesará, rimando pesará Só meu moleque, sigo na TV só pra ver se é sã Quando a canoa virou, vou deixar ela virar Vou bater e não vou jogar esse torrão, não vou lembrar Saio mano aqui na disciplina Vou fazendo isso, morrer aqui na disciplina Cê arrumou a piano, é meu mano, é na disciplina Vem de ser cover do Orochi, faz o cover das minhas rimas Saio de novo, é meu mano, é meu mano, é meu É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu, é meu Aí, vamos pra votação Vamos pra votação Vamos pra votação com a Herência, certo mano? Com a Herência na votação, Sintonia na votação Não vamos botar na rima, certo? Aí, aí, se liga aí, se liga aí, se liga aí, depois sai a conversa. Quem acha o mais criativo no segundo round? Começou aqui, né, tio? Quem acha o mais criativo no segundo round foi o Lamarcus, faz barulho! Quem acha o mais criativo no segundo round foi o Fidelix, faz barulho! Lamarcus é o grande cantor! Ô, moleque bravo, parabéns, rapaz! Moleque levo! Aí, muito barulho aí, com a matéria de hoje, que foi linda, barulho! Rapaziada aí, brigado, mano. Não, mas dá o sol, rolou de novo. Olha o que avisado aqui, ó! Tô, velho, não. Aí, tô emocionado. Aí, o moleque tá emocionado, muito barulho, salva de papo, mamácus, aí, agora eu tô aqui, eu vou dar um certo, mano. Parabéns, tio, parabéns, você merece, mano. Tô com junto. É um dos maiores campeões da batalha, tá ligado, mano? Parabéns de coração. E é isso, família. Aqui, ó, o nosso campeão da noite lá, o Lamarcus. Lamarcus, o que você tá sentindo nesse momento, cara? Nossa, eu não ia nem batalhar, tá ligado? Tô meio nervoso já com apresentar as músicas que eu tenho. E eu meti o louco, minha vida falou assim, batalha, meu cara tem fluido. Porra, tô emocionado, sem palavras nenhuma, sem palavras. Tô feliz, papo, pô, eu não acreditava, não acreditava com esse campeão. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.